Que grande notícia, o Brasil em busca do bronze, no vôlei, aqui a gente segue o brasileiro. Esquerda dura, esquerda dura, aperta a contagem, aperta a contagem, aperta a contagem, vamos ver. Acabou! 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 Que maravilha! Somos campeão! Parabéns, Everton! É ouro! Parabéns, Brasil! É ouro! Que lindo! Sensacional! Inacreditável! Acabou! Parabéns, Caroto! Brasil! Uma virada épica! Uma virada épica! Espetacular! Maravilha! Era solocaute! Que cruzado lindo! Entra um cruzado potente, um cruzado iluminante! Inacreditável, Cláudio, que estamos vendo no Japão! Lindo, lindo, Ivan! Que maravilha! Que luta! Olha que cruzado lindo! Desceu e não volta mais! Não volta! Acabou! O crânio perdido nas próprias pernas! Acabou! É ouro! É ouro, Brasil! Uma luta simplesmente inacreditável! Para acreditar até o último instante, até o último momento, nada, nada no Brasil é fácil! Ebert, na base da força, da raça, da superação, faz o público brasileiro vibrar, Cláudio! Acabou!